Bom dia, Nil Júnior, bom dia, amigo Jair, que está aqui também, bom dia, Michele, pessoal da Pagiaú, e também aos ouvintes que nos escutam agora no mundo todo, né? Nil Júnior, eu praticamente não tenho acompanhamento do meu salão, eu apenas olhei alguns pontos interessantes, não participo, não tenho visto detalhes, mas o que a população brasileira tem visto é que, principalmente, o ministro Joaquim Barbosa, ele tem trazido a público o que acontece nos bastidores dos tribunais, né? Ele está justamente popularizando o julgamento do STF, que é a Suprema Corte do país, a corte que discute em matéria constitucional, e que foi justamente, esse mensalão foi levado para análise pelos ministros, né? E que, dada a decisão da qual, não cabe mais nenhum retiro de recurso. Eu, pelo menos, acho que não, acho que ele está... Cada ministro tem o seu posicionamento, cada um dos ministros que compõem o STF são pessoas de alto reconhecimento e conhecimento jurídico. A pessoa diz, às vezes fala que o Lewandowski está agindo politicamente, mas eu também não considero, ele, como qualquer outro juiz, ele tem o dever e tem a capacidade e a previsão legal de discordar do que ele acha. Ele não está julgando também exclusivamente para atender a A ou a B. Ele julga aquilo que está nos aulas também, né? Como também os outros ministros também assim fazem. E o Joaquim Barbosa, ele tem se revelado por isso que eu falei. Ele está popularizando os julgamentos. O julgamento trazendo, como você disse, a linguagem, esse bate-boca, as discussões, os íntimos entreveros que acontecem. É normal em qualquer corte de justiça, porque ali estão justamente decidindo a liberdade, decidindo um direito constitucional para o cidadão. E cada um tem um entendimento, e cada entendimento, como cada cabeça é o mundo, cada um tem seu entendimento. Então tem que chegar a um consenso. E é justamente isso que está acontecendo agora na parte da fixação da pena. Agora, tem coisa, a impressão que passa, doutor Zé Rodrigues, esse julgamento, é que há temas que estão chegando no Supremo quase como pela primeira vez, ou questões com as quais eles estão se deparando, que não estavam acostumados a debater. Por exemplo, essa história do crime continuado. Porque tem uma coisa, por exemplo, o cara foi lá e recebeu uma propina. Ele recebeu essa propina num mês, aí foi no outro mês e recebeu de novo, no outro mês recebeu de novo. Então é esse debate. Ele cometeu, toda vez que ele foi lá, ele cometeu um crime, ou ele cometeu o mesmo crime de forma continuada e não se somam as penas. É um debate jurídico interessante também, né? É, esse fato que está sendo levado, o modo como está sendo conduzido juridicamente, esse processo do mensalão, né? Ele é um fato inédito, um fato inédito no nosso direito. Se bem que está previsto na jurisprudência e na doutrina também. A teoria do domínio do fato, que é justamente essa teoria que está sendo aplicada ao mensalão, né? A expressão penal, é uma teoria de sessão. A gente pode dizer que é uma teoria de sessão. Ela foi usada, ela era usada nos tribunais nazistas, antigamente. E também foi usada no caso, no caso, no caso, no caso, no caso Nardone, e naquela, daquela Samomídeo, né? Parece que é... Samúdio. Samúdio, é lisa, né? É lisa Samúdio. Foi usada somente no caso, no caso, no caso do Bruno Flamengo. E a teoria do fato, ele diz aquele, que é aquele que tem participado em qualquer momento ou em qualquer atividade, seja de qual modo for, ele também faz parte do processo. Ele também está ali dentro. Importa ou não importa a relação que ele esteja ali dentro. Agora, como já disse, está sendo considerado esse julgamento, o julgamento do século. Eu não digo que é o do século, porque o século começou agora, né? Então, é um julgamento do século e pode acontecer de outro. Agora, é um julgamento onde a gente está vendo a violação de várias coisas, inclusive de ordem constitucional também. A gente está vendo, por exemplo, a minorização, a maximização da pena e a minorização da defesa, né? Completamente está vendo esse fato da minorização da defesa. Aonde a defesa, o que está sendo elevado, ela está sendo relevada para um ponto inferior, muito inferior. E isso é um fato grave, principalmente o que acontece dentro do Estado Democrático de Direito. Um fato muito grave é isso. Tanto a maximização da pena, como a minorização das atividades da defesa. Ora, eu estava ouvindo o ministro Joaquim Barbosa dizendo o seguinte, que muitos juízes têm uma prática de estabelecer a pena mínima, dentro do que o senhor está falando. Eles estabelecem de forma nua e crua a pena mínima. É quase como uma regra, principalmente entre juízes de primeira instância. Ele criticou isso, dizendo que a pena mínima, ela já estabelece. É o mínimo que pode ser aplicado. Que não há regra aplicar o mínimo. Em alguns casos, e diante do dolo que se causou, se pode aplicar ou a pena intermediária ou a máxima. Então, o senhor discorda disso? Acho que está havendo exagero, digamos, na dosimetria da pena? Bem, a dosimetria, ela é uma norma que é ditada pelo Código de Ação Penal, né? E eu não acho não. Eu acho que cada juiz, ele tem o seu modo de fixar a pena. Ele, tanto que ele, como o instrutor da ação penal, ele sabe muito bem avaliar e aquilatar a participação de cada indivíduo, de cada partícito do fato delituoso. e pode também saber como é que vai dosar essa pena. É uma parte que cabe muito ao juiz, tanto que, às vezes, muito que maximiza a pena, ela, muitas vezes, é reduzida no tribunal. E assumiu o que está falando ontem. Está vendo, então, a figura da maximização da pena. Bom, o senhor está dizendo, disse a fala anterior, que está havendo cerceamento, quer dizer, a defesa não está tendo muito espaço nesse julgamento? Não, o que não está tendo espaço. Agora, está sendo minimizada. Está sendo diminuído, em seu entendimento, da defesa. A defesa está sendo relegada. A pena está ali participando com uma participação constitucional, porque todo mundo tem o direito de defesa, né? O crime, por mais adiante que seja, o réu tem direito de defesa. Então, ela está apenas ali para constar. Se bem que, nada do que está ali dentro dos autos, praticamente consta. O que está sendo utilizado, desde o afateamento do processo, para o julgamento até agora, o que está sendo utilizado é a pena existência de uma pessoa ali dentro. A pena existência de uma pessoa. Isso é um fato grave, porque é justamente a teoria do direito do domínio do fato, ela diz isso, né? A pessoa participou de qualquer maneira, então ele está, é também um partido como se fosse um crime continuado. Não é um crime continuado porque ele permaneceu ali dentro, não é? Ele permanece dentro do fato. Entendeu? Agora, a maximização está nesse sentido, porque está aplicando a pena máxima. Eu estou aqui também com o presidente do PT Municipal, Jair Almeida. Jair,